Fala galera, mais um vídeo aqui da Loud, tô aqui hoje com o Crusher Fox, vocês já conhecem, mas quem tá aqui é o Mob, velho, Mob, vídeo de apresentação seu aí, mano. É, rapaziada, como vocês já sabem aí, eu sou o Mob aí, como o meu amigo falou aqui, e eu sou um dos integrantes aí da Loud, então vamos tá aí jogando aí um arranque aí com o nosso parceiro Crusher aí, vamos ver o que dá. Esse do aí, será que vai dar boiá, mano? É, já tem que deixar o like, né, pô, se inscreve aqui no canal, o canal do Mob vai tá na descrição também, as redes sociais dele, tudo certinho, pra vocês seguirem. A gente vai fazer esses vídeos aí de apresentação de cada jogador, pra vocês verem um pouco do gameplay do cara, como é que é, e conhecerem os jogadores que são incríveis, mano. Então, se inscreve no canal da Loud pra vídeos desse tipo, muitas dicas, vocês vão ver o alto do alto nível aí do gameplay, o que você acha que vai ganhar, Crush? Acho que vai dar bom de primeira, cara. Não que dá, né, não tem jeito. Não tem jeito, Mob, joga muito, velho. Vamos ver, só bora, puxa então esse lobby aí, vamos ver se vai ter uns caras cabulosos. E aí, vamos, Clock? Clock? Eu quero ver bala, meu parceiro. Bora, Clock Tower. Lá tem loot. Pula. Abaixou o brilho, Crush? Tá essa setinha aqui, não sei porque... Ah, é o carregamento, pô. Caraca. Aí, ó, sumiu. Galera, então, vamos ver se o mob vai dar bala, o canal dele tá na descrição aí, isso já tá ligado. Vamos ver se eles vão dar pelo menos buiá, né, velho? Tem que ser pro player, pô, pro player, fala que joga, vamos ver se joga, tá caindo uma dupla aí já. Pegar a visão dele. Acho que sumiu. Acho que fugiu, hein? Fugiu, foi pular da lateral. Eu gosto daquela lateral também, que você pega aquelas casas ali e sobe pra matar os caras depois. Muita força de melhor redor aí. Essa casa de 3 anéis é muito boa. Ah, estão lá, acho que estão. Acho que tá pulando lá ainda lá. Opa, achei MP40, peraí. Nossa senhora, MP40. Brabo, hein? Aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, aqui, ó. 345. Boa, meu parceiro. Caraca, esse começo foi muito bom, velho. O duo já caiu. Um de paraquê. Muito bom. Eu tô de AN-94 sem coronha. Vamos lá de... AN-94 sem coronha. Nossa senhora, nem com coronha 3 ele é boa. Nem com coronha, juro por Deus. Não tem como. De longe não dá nenhuma rajada, velho. Quando você vai jogar assim, você costuma cair aonde? Ranqueada. Cara, tipo, toda vez que eu tenho squad assim, que eu tô jogando ranqueada, eu gosto de cair em bloco por causa do skill, tá ligado? Mas... Pra treinar a trocação. É. Mas eu gosto de cair tipo em loot assim, em centórdia, né? Tô deixando de ser mais perto do microfone, pô. Que eu tô falando baixo? É, pô. Vou gritar, então. Pode gritar, pô. Dá bala na cabeça. Não vê quando eu jogo mais um vídeo lá, velho? Eu mato o cara. Ush, meu parceiro. Tem que ir comemorar a skill, velho. Precisa ir ao normal matar os caras, velho. Só bala na cabeça. É isso aí. Tá bom. Tá de bipod. De bipod é bom, mas prefiro coronha. Já estamos? É. O bipod não é só agachado que melhora? Não, eu acho que isso é um mito, cara. Eu acho que é um mito? Um mito foi boa. Todo amigo meu que eu jogo, que eu vejo jogando de formas de precisa, ele prefere bipod. Sério? De precisa. E eu já não percebo diferença, cara. Porque eu também não jogo nem de formas. Joga mais de Scar, né? Só Scar. Scar, se não achar M4. Ó, crush. Se achar Scar aí, vai ter que dar pra ele, hein? Beleza. Tô de M4. Tem T40 ali em cima. Já tá na minha mãe. Tem gelo, crush? Tem três. Tem. Ah, você joga lá em cima, velho. Pô, da hora, da hora. Da hora. Mas eu acho o coração em toda casa. Se cada coração fosse alguma coisa, qualquer, menos um coração. É verdade. 32, cara vivo. Mataram dois. Vamos ver se rola mais uma treta. Galera quer ver sangue, meu parceiro. Acha a panela a visão, Bob. Tô com taco. Tô com nove kit. Tá bom demais. Opa, parece que eu achei a sua arma. Achei que você tinha achado os caras, velho. Até empinei aqui, meu parceiro. Tá na pistola, é muito mais rápido. É, é mais rápido da pistola. É, porque aí tá na pistola o silenciador. Ah, verdade. Caraca, cada... Mano do céu. É por isso que você que tá em casa vai se inscrever no canal da Loud, mano. Botar o silenciador na pistola pra ele ficar mais próximo da tua arma. Caraca, velho. Essa dica aí nem... É mais rápido. Desperdício é menos tempo também. Desperdício é menos tempo. Realmente, você procurar na mochila, jogar pra arma, deixa na pistola, só troca. Mandar aí, ver se não tinha choquei. Ah, se não achar ninguém em Bima Azate, é... É, mas... Desperdício é menos tempo pra gente. Deixa eu ver se o Tiara... O Minas, foi tu? Ah, coloquei Minas. Tá. Vou colocar também. Só não vai passar em cima das suas próprias Minas depois, mano. Eu já fiz isso no canto. É, mas o Tiara tem uma Zat já, mano. Eu já fiz isso também. O Tiara já? Provavelmente, eu passei uma casa sem nada. Então, vamos pra pique agora. Tem bastante coisa. É aquela casa L ali, provavelmente vai ter gente. O Oparador também tem. Não tem um Tiara não, tem gel. Então, quanto jogo? Três. Acho um silenciador aqui, tô com quatro. Tem dois ou um só? Tenho dois silenciadores. Qualquer um. Fica um drop aqui atrás. Vou dar uma famosa averiguada no drop. Vai dar uma averiguada? Obviamente. Cuidado pra não averiguar lá, aí tem um maluco e uma mina entocado lá, velho. Não, calma agora, pô. O maluco vai dar uma averiguada na sua cabeça com um headshot. E pior que na ranqueada, quando desce o drop, todo mundo vai olhar, velho. Todo mundo. Esse cara faz a armadilha, fácil, fácil. Meu Deus. Tem grossa, tu quer? Colete três e grossa. Ih, acho que eu vou pegar. Pegou grossa? Não, grossa é lá. Apaga o drop, pô. Mas é que os caras vê mesmo. Tem um cara vindo aqui, ó. Sentido NW. Direita. Nossa, botou o gel na hora. Quebra o gel que tá meado. Ó o outro vindo. Tá onde? Na mesma direção. Tá. Tá subindo aí. O gel também? Carro. Beleza, matou um. O carro vai te pegar e crush. Eu tenho dois. Boa. Tem carro aqui, ó. Pegou como? Não sei como pegou, mano. Tá atrás da árvore. Tá vindo de novo. Mata, mata, mata. Mata os caras, pô. Não tem como, velho. Atrás da árvore, velho. Você viu isso? Os dois tão vivos? Os dois. Não acredito, velho. Caraca, esse é carrinho demais. Eu não vi, eu não vi a sua tela. Cadê o que é amarelinho? Olha o cara. Mano, esses caras são muito doidos, velho. Ah, bugou. Nossa, se esconde, mano. Rila, tá lá embaixo na pedra. Boa. Caraca, eu morri atrás da árvore, cara. Você foi atropelado por um zé carrinho. Não, mas tava atrás da árvore. Isso que eu me fico indignado. Ele vai ficar lá. Faz aquele bug lá. Não dá. O cara tá lá, será? Caraca. Não vai vir jamais, né, mano? O cara não vai botar a cara nunca ali, velho. Quer safetar mais pra eles. Eu tinha 3 gel ali, velho. Porra, mas você morreu atropelado. Você tentou salvar, né, mano? Você tentou botar uma... Ali, eu acho que ao invés de você tentar salvar o crush botando a granada, você devia ter tentado dar bala nos caras e matar os caras, velho. Eu tinha ligado o carro. Era 2, isso que era o problema. Se fosse 1... Tem gente aí? Tem, tá? Não é que é o drone. Ah, é o cara ainda. Ó. Aí tem o que eu fazer. Ele vai ficar só rodando pro outro lado. Olha o drone. Piquei no drone. O drone não tá mostrando a tela. O que eu tava dando bala no cara? O cara pegou o carro, cara. Eu tentei bugar gelo. Ô, e o pior é que depois o cara descer no céu do carro, entendeu? Isso atrapalha totalmente a mecânica do jogo, velho. Eu tava muito preocupado em tomar ativa do cara e bugar gelo. Na moral, por que o Free Fire não arruma isso, velho? Tem que arrumar imeditamente, velho. Mano, em vez dos caras ficarem lançando skins de 50 mil reais, ele devia ficar... Pô, o cara desce do carro voando, velho. Olha lá, ele vai correndo lá, ó. Ixi, não desligou não. Eita, tomou muito dano. Tomou muito dano. Mano do céu, tomou muito. Era o da pedra? Era. Era a madalinha. Vou apertar de novo. Olha lá, outro lá. Vai pegar o carro monstro, eu acho. A gemelha é no carro monstro. Nossa, mas acerta todas as balas, velho. Caraca, já vai finalizando. Ó, gel, ó, gel. Ah, tá batalando. Boa, meu parceiro, mob, mobzera, mob. Vai pegar o carro. Você não tem como que já tá a plano, né? A direção. Mas dá pra explorar o carro. O carro monstro não só não é? O carro monstro, velho. O carro monstro. E outro carro, ó o Zé Carrinho aí, ó. Mano, é muito Zé Carrinho, velho. É muito Zé Carrinho, mano. Ó, esse tem pouca bala, hein, mano? Nem trocaria mais aí. Será que aguenta um lance ainda esse colete? Não, tipo, esse meu cobertinho. Aí, ó, esse daí tá valendo mais, pô. O jogo devia mostrar pra vocês se o colete, tipo, vale a pena pegar, né, mano? Você tava parado atrás da árvore e o cara chegou te raspando. Era impossível, cara. Da direção, né? É, mano, eu odeio esses caras de Zé Carrinho aí. Eu acho nada a ver. Tem hora que, tipo, a frente do carro parece que tem um metro de espaço pra frente, velho. Nesse lugar aí eu não ficaria nunca, velho. Ah, tem cara aí, ó. E o cara dando uma rajada. Meu Deus, capa. Hum, faltou um tiro, velho. Foi muito quase, velho. Faltou muito pouco, mano. Provavelmente vai cair pro gás. Ele caiu pro gás? Caiu. Caiu. Caraca, muita gente morrendo pro gás. Nessa safe, eu acho que não... Ó, como tá na aberta. Ó, tem cara na esquerda e na escola. É, é bom você fazer isso. Meu Deus, que isso, velho. Ó, que isso, velho. Que isso, velho. Mano, mas foi muito... O carro tava muito pequeno, velho. Você tinha que ver nessa tela aqui, Crush. Eu não vi. Essa daí dava até pra ver, mas essa daqui, pô... Mas eu tinha que puxando, pô. Caraca. Que que eu te falo? Pega aí a grossa aí de padrão e dá tiro no peito aí. É, ia demorar, não ia dar, né? É, ia fugir. Por isso que eu gosto de... Eu treino de Scar pra dar capa de Scar. E dar capa rápido. Tá rolando uma treta maligna ali, né? Uma treta é bom deixar os caras se matar. Você acha que com quem grossa ali não ia dar certo, não? Escapa. Ah, você podia ter dado dano no cara, mas... Não, a grossa é uma arma que se tu treinar, tu vai dar capa do mesmo jeito, cara. Acredito. Mas, tipo, como a gente não acha grossa toda a partida, não tem como a gente treinar de grossa. É uma verdade. Verdade. Tem partida que você não pega drop, não pega token, não pega nada, velho. Aí Scar, você entra em três escadas, tem uma Scar. Nossa, meu parceiro do céu! Tem mais cara? Tinha lá, mas na escola lá. Mano, mas os caras, ainda bem que eles estão solo, velho, que você tá já finalizando todo mundo. Faltam oito caras vivos, velho. Nossa, o carro, o carro. Estourou o carro. É o La Casa. Ah, não é creio. Nossa. O cara tá de lança também. Esse de amarelo. O outro de lança. E o outro morreu pagoso. Esse aqui também tá de lança, olha só. É esse que tava de lança. Não, peraí, você morreu com o outro cara. Eu morri do outro de lança e esse também tava de lança. Ai, mano do céu, velho. É isso que dá jogar na ranqueada, duo, solo. Não tem como, velho. Mas não tô nem aí. Vai ser esse vídeo mesmo. Mobi, você matou muito, mano. Não tem como quem vê esse vídeo falar que você é ruim. O cara simplesmente parou de lança na tua cara e te deu uma paulada, velho. Acontece em qualquer campeonato, mano. É aquilo que eu sempre... Explica pra galera. Explica pra galera como é que funciona. Eu sempre falo isso, cara. É a questão desse dois lança, mano. A galera, pelo amor de Deus, põe aí pra colite 4 calterar pra ter menos lança, né? Porque, cara, você viu. Dois caras ali, né? Eu tomei lança de um e vocês achando que era do outro. Ai, quando eu vi, fui pra câmera do outro, eu falei, ah, deve ser duo, né? Ai, quando eu fui, o outro tava morrendo de lança. Esse cara aí é o lacar de papel, mano. Lembrando. Zé Carrinho e Lança, é a pior espécie, velho. Ele é os dois. Eu morri de propósito pra ver o Mob jogar. A gente combinou antes de vídeo aqui, velho. Falou, pô, Crush, morre aí. Mas Zé Carrinho ainda, pra dizer que foi algo normal ali. Essa partida foi aquela, galera. Zé Carrinho, dois lança. O outro Zé Carrinho e lança. Mas é isso aí, mano. O jogo é esse. Quando tiver a Laude completa, pode vir até de astronauta, até de nave espacial. Que aí não tem como, né, não, Crush? É, pô. Laude. É, galera, deixa o like. Canais do Mob na descrição. Se inscreve aqui na Laude. Tamo junto. Tchau.